A imprensa não teve acesso à reunião, que durou uma hora e meia. O documento de mais de 3 mil páginas foi apresentado à Secretaria Estadual de Saúde, que agora terá um prazo de 10 dias para entregar um cronograma de desocupação do prédio. O hospital hoje tem uma completa impossibilidade de continuar funcionando no prédio onde está hoje. Houve a interdição administrativa nesta data, fixando o prazo de 10 dias para que o governo do estado de Goiás, envolvendo outros atores do processo, apresentem ao Ministério Público Federal e à Auditoria do Trabalho um cronograma das ações que deverão ser desenvolvidas para a solução dos problemas a curto, médio e longo prazo do hospital materno infantil. A decisão de interditar o hospital materno infantil foi tomada depois da auditoria feita na unidade. Entre os problemas encontrados, três pontos chamaram mais a atenção. O alto risco de contaminação hospitalar, de acidentes de trabalho e até de incêndio, já que a instalação elétrica está em situação precária. Eu mencionei, por exemplo, até um exercício de imaginação, as condições do hospital materno infantil hoje. Se forem identificadas em uma unidade prisional, viram escândalo internacional. A auditoria começou em janeiro deste ano após uma série de denúncias dos próprios trabalhadores da unidade. Foram quatro meses de visitas. Durante esse período, os auditores encontraram uma estrutura bastante precária no hospital. Realmente, aquele prédio não tem condições alguma de acolher o hospital materno infantil. Nós falamos assim porque nós separamos o prédio do hospital. Aquilo é uma instituição importante e nós estamos lutando para salvá-la. Depois que a Secretaria de Saúde apresentar os prazos para a desocupação do prédio, o cronograma vai passar por uma avaliação da auditoria do trabalho com a equipe técnica do materno e com a vigilância sanitária. Hoje, quem procurar o hospital será atendido. A interdição agora é para novos pacientes que seriam encaminhados pelo Estado. A porta aberta continuará funcionando, só que o hospital deverá avaliar estes pacientes. Aqueles que não atendem ao perfil do hospital devem ser encaminhados imediatamente à regulação para encaminhamento às unidades que tenham o perfil daquele paciente. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que está tentando reverter a situação no materno infantil. Ele repudiou a decisão da auditoria do trabalho. Eu acho que não é hora de marketing, eu acho que nós estamos tratando de vidas. Para tratar de vidas, nós temos que ter a responsabilidade e a seriedade em tratá-lo. Não é simplesmente você tomar uma atitude que amanhã poderá causar ainda consequências mais graves. Ora, as condições não são as ideais, então por isso fecha-se. Isso está aí há 20 anos e só agora que manda fechar? Para o procurador não resta outra saída com relação à estrutura do prédio, a não ser jogar tudo no chão e recomeçar do zero. A implosão daquele prédio é uma providência que deve ser tomada. Nós não temos dúvida disso por todas as perícias que foram realizadas. É impossível a recuperação daquele prédio, impossível. As pessoas que estão lá hoje, a despeito de entenderem que estão recebendo um tratamento médico hospitalar, elas estão em situação de maior risco ainda estando no hospital. Essa é uma realidade.